O Superior Tribunal de Justiça manteve o bloqueio de mais de 198 milhões de reais da construtora Andrade Gutierrez. A empresa tentava reverter a retenção dos valores determinada pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro pelas supostas irregularidades nas obras de reforma do estádio Maracanã para a realização da Copa das Confederações em 2013 e da Copa do Mundo em 2014. E incide nos créditos que a Andrade Gutierrez tem a receber do Estado do Rio de Janeiro. O bloqueio também foi determinado de forma solidária contra as construtoras Odebrecht e Delta. A decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Andrade Gutierrez então recorreu ao STJ, alegando que o Tribunal de Contas do Estado não teria competência legal para determinar a retenção dos valores sem autorização judicial. O argumento foi rejeitado pelo ministro Herman Benjamin, relator do recurso. O ministro chegou a afirmar em seu voto que a Corte de Contas pautou-se pelos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. De acordo com o ministro do STJ, o Tribunal de Contas do Rio está respaldado em sua própria atividade e fim de promover a guarda das contas e dos recursos públicos, mantendo-os nos cofres da fazenda até que a questão relativa à regularidade das obras seja definitivamente decidida.